oi, boa tarde, tá chegando a hora, noite pra se aquecer em frente a TV, torcendo pelo Inter na Copa do Brasil, de Curitiba, os enviados especiais da RBS TV, Patrick Domingues e Glauco Paza. Por pouco, o Inter não chegou a Curitiba no dia do jogo. A terça-feira já estava terminando quando a delegação ocupou o hotel. Mesmo com toda a segurança, teve foguetório na madrugada. Mas, se tem algo, ou alguém que preocupa o internacional, ele chama-se Marcelinho Paraíba. Cinco gols na Copa do Brasil, dois a menos que o goleador Tyson, e que justamente hoje, reforça o Curitiba, depois de cumprir suspensão. Ele é um jogador de várias qualidades, né? Tem um chute muito bom, é agilidade, né? Bom drible, então, por isso que tem que ficar sempre prestando atenção nesse jogador. Um velho conhecido dos gaúchos e do próprio técnico. Há oito anos, Marcelinho foi o grande destaque do Grêmio de Tite na conquista da Copa do Brasil. Este Inter garante que sabe parar o artilheiro. Em último caso, tem o Lauro, que anda fazendo o que parece impossível. Assim que o goleiro marca o nome na história do clube e e é dessa forma que que eu trabalho. Então, se tiver momento ali que precisar da da minha ajuda, eu vou tá tá concentrado pra fazer a a defesa e ajudar a equipe. o ouro sensacional no Maracanã. Só vitória por dois ou mais gols de diferença classifica o Curitiba para a final da Copa do Brasil. Difícil, mas não impossível. É o que pensa o time paranaense que jamais disputou o título da segunda competição mais importante do país. Suspenso na primeira partida contra o Inter, Marcelinho Paraíba, campeão pelo Grêmio em 2001, está de volta. De resto, o técnico René Simões terá todos os titulares à disposição. Todo mundo quando faz a votação em qualquer programa esportivo, dá um como o Inter e basicamente o Corinthians. O Vasco não existe? Então o Vasco existe também. Mas esse é é uma análise natural que todo mundo tá fazendo. Agora, eu só não gostei quando começaram a querer trabalhar o segundo jogo aqui. Aí fui eu que falei, vamos lembrar que o Curitiba é time grande, não é time... muito bom... ... ... ...